É eu, tu e a lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite o carro no movimento Subindo e descendo, o suor escorrendo O banco reclinado e nós moendo A lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite o carro no movimento Subindo e descendo, o suor escorrendo O banco reclinado e nós moendo A lua A lua E a gente para lá na rua mais escura Baby, onde cê tá? Corre pra me encontrar É que a saudade no peito tá de lascar Quero sua boca na minha mata Essa saudadezinha Vamos ali dar uma voltinha Já tem só nós dois no banco de trás Eu virei passar de ser pedindo mais Já tem só nós dois no banco de trás Imagina vai Imagina vai Imagina vai Eu, tu e a lua E a gente para lá na rua mais escura No breu da noite o carro no movimento